Nesta noite do dia 11 de maio, aconteceu a celebração do aniversário do Jurandir Ferreira e sua esposa Eliane. Ele chamou os amigos, colegas, familiares, lideranças políticas da cidade, inclusive a prefeita Terri Preventes. Teve presente o Vizito Augusto, que é o vice-prefeito. E vários dirigentes políticos estavam aqui para celebrar esse aniversário com muita comida, muita música, muito bolo, muito refrigerante e cerveja. Tudo do bom e do melhor aqui. Jurandir é um grande comunicador, 20 anos na comunicação em Canaã, nos Carajás. Tem uma história, tem um senso crítico, mas é uma pessoa muito humana. E foi tudo isso que as pessoas que se dirigiram a palavra a ele comentaram. O papel importante de amigo, de colega e de, como apresentador, ter um senso crítico. E ele é um percussor na área de comunicação. Além dele ser muito comunicativo, ele foi um dos primeiros a dar oportunidade no sentido de expandir essa arte, né? Porque é uma arte se comunicar hoje em dia. E eu costumo dizer que o Jurandir é um cara do bem. Onde ele chega, a comunicação expande. Então, ele é um cara que, além de estar de parabéns pela festa de hoje, ele está de parabéns todos os dias por levar essa comunicação, essa mídia para todo mundo, para todo o Brasil. O Jurandir representa não só para nós na comunicação, mas o Jurandir representa para toda a sociedade de Canaã dos Carajás o amor. Porque a única coisa que consegue construir chama-se o amor. E o Jurandir é uma pessoa que tem um coração enorme, que ama todas as pessoas, que considera e respeita todos os amigos e que tem uma trajetória de vida. Uma trajetória de vida que representa muita coisa boa para a sociedade. A batalha pelo social, a representação, da humildade, do carinho e da atenção pelas pessoas. Então, o Jurandir é tudo de bom para Canaã dos Carajás. O Jurandir é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa extraordinária, uma pessoa que tem um passado, um futuro e um presente maravilhoso diante de Canaã dos Carajás. O Jurandir hoje é um cara que, tanto o Jurandir que nem a Eliane em Santiago, tem uma contribuição fantástica para o desenvolvimento socioeconômico, político e religioso de Canaã dos Carajás. E por esse motivo, eu quero aqui levar de toda a minha família aos parabéns a esse casal de amigos que a gente construiu aqui em Canaã, que a gente ouve em Santiago. Não temo eles nem que nem amigos, nem irmãos, porque é o irmão na fé, é o irmão na coragem, é o irmão na luta. Nos piores momentos, o Jurandir é essa pessoa e a Eliane. Então, a gente está muito feliz, porque o Jurandir por si só já transborda alegria, simpatia, é um companheiro, um amigo, a liderança lá do Brasil. E é um prazer estar aqui comendo, bebendo e festejando esse dia maravilhoso, incluindo a sua esposa, uma coincidência muito boa. É pouco casal que tem essa sorte de ter aniversário conjunto, né? E a gente compartilha essa felicidade. E quem tem muita saúde, muita prosperidade, é um companheirão, com certeza. Eu desejo parabéns, um feliz aniversário, um abraço fraterno ao Jurandir e à Eliane. Eu conheço os dois há mais de 20 anos, 25 anos. A Eliane, nós fomos criados juntos aqui desde a nossa adolescência, nossa infância. Estudamos juntos, fizemos igreja juntos. Primeiramente, parabenizar o Jurandir, a Eliane, por essa data tão especial, celebrar a vida, que Deus derrame muitas bênçãos, seja de muita saúde, muitos anos de vida. O Jurandir é essa figura irreverente, essa figura dinâmica também, de personalidade, e que tem a sua história construída em cada ano dos Carajás, mas que tem muitos amigos. Hoje é que muitos amigos, parabenizando o Jurandir e a Eliane, dizer que é muito querida entre nós. Olha, Santiago, a equipe da TV Cidade, né? É um prazer falar a vocês. É emoção que a gente sente nesse momento, receber os amigos, os familiares, pequenos empresários, médios, grandes, prefeita teve presente, vice-prefeito, marcando presença no nosso evento. Uma felicidade é muito grande. Um ano a mais de vida é uma dádiva de Deus concebida na nossa vida, legal? Eu fico muito feliz por isso. E, claro, pedir mais, né? Pedir muitos e muitos desses aniversários comemorando. Hoje estou chegando a uma boa ideia, né? 51 anos e mais de 20 de Canaã dos Carajás. Essa terra iluminada, abençoada por Deus.